Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. O vídeo de hoje é um vídeo mega especial, porque a gente deu início a mais uma obra aqui em casa. A nossa ideia inicial não era dar prioridade pro contrapiso, mas a gente precisou fazer, porque tava dando alguns probleminhas em relação à infiltração aqui em casa. Então, a gente priorizou o nosso quintal. E, ah, eu vou deixar algumas informações na tela, tá? Porque eu sei que vocês vão querer saber. Então, eu vou deixar algumas informações passando na tela, que eu acho vale conversar e compartilhar com vocês, tá? Então, eu vou mostrar desde o começo como que tava o nosso quintal, né? A nossa lateral e o fundo. E aí, eu vou mostrando pra vocês a evolução, tá bom? Então, é isso. Se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve se você for novo. E é isso. Bora lá, bora conferir o resultado. Bom, gente, a gente começou a mexer hoje aqui no quintal, olha só. Hoje de 8 de março. Como vocês conseguem ver, a gente tem várias piscinas, né? Naturais aqui no quintal. Então, hoje ele já começou a fazer as medições. Enfim, preparar, né? Pra poder cimentar aqui. Então, a gente tá aqui na minha lavanderia. E vamos cimentar toda essa área. Aqui também, olha só. O corredor. Tá vendo? E esse lado aqui também. E esse lado aqui também. Por enquanto, foi um metro de areia, né? E um de pedra. Ainda tem esse tantinho aqui na frente. E aí, já tá pra chegar mais. Mas, por enquanto, é isso. Olha só. Como tá coberto, tá molhado, eu não vou mostrar pra vocês, tá? Mas, já tem outra cara aqui, sabe? Deu uma aumentada. Bem legal. Aí, eu vou lá no fundo mostrar pra vocês. Eu vou aqui pela outra lateral, que ele ainda não cimentou, tá vendo? Mas, já tá tudo preparado. Aqui, já passamos o cano também. Ó, ele sai aqui. Tá vendo? E aí, ele preparou a terra aqui do fundo, certinho. Aqui, ainda não, porque é onde ele faz a massa. E, enfim, lá o fundo, né? Mas, ó, já tá tudo demarcadinho, tá com linha. Acho que vocês não conseguem ver, mas... Eu acredito que não amanhã, mas depois, ele já continue. E aí, vai começar o fundo. Aqui, a nossa caixa, né? Ele fez dois furinhos. Ele vai colocar uma... Um ferrinho aqui, como se fosse uma tampa, sabe? Pra facilitar na hora que a gente precisar abrir. Aí, aqui, ó. Ele colocou uma outra grelha. Essa daqui é um pouquinho menor do que a lá da frente, né? E aqui, o fundo, ele ainda não começou, tá? Mas, daí, essa semana, logo, logo, ele vai começar. E eu trago as atualizações pra vocês, tá bom? E aí, ó. Gente, deixa eu falar rapidinho com vocês, porque tá perigando cair um temporal aqui. Então, vamos lá. Meu pedreiro finalizou essa parte hoje, olha só. Ele até cobriu pra proteger da chuva, tá? E aqui, a única parte que está faltando é essa do meu quintal pra ficar pronto. E olha só o espaço que a gente ganhou aqui, gente. Olha isso. É muito grande. Muito grande mesmo. Então, eu acredito que amanhã ele finalize essa parte. E aí, ele vai vir pro corredorzinho também. Pra finalizar, tá? Aquele outro lado, ele já finalizou e eu já mostrei pra vocês, inclusive, né? Gente, eu tô dando uma cochichada, porque os meus vizinhos também estão em obra, tá? E eu tenho vergonha. Mas eu vou mostrar pra vocês agora a frente da casa, a lateral e o fundo, pra vocês verem como que ficou. Eu tô aqui no corredorzinho mais fino, olha só. E já tá cimentado. Essa parte aqui, ó, até aqui, é o radier que eles chamam, né? Daí, ele cimentou só essa parte que tá mais cinza. Foi colocado um cano aqui também, pra escorrer a água, né? Da chuva, tá? E foi colocado também as grelhas do ralo. Então, tem uma aqui na minha frente e um lá atrás. Aí, eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, então, aqui à frente da minha casa, nós colocamos uma grelha aqui, como eu havia falado, e uma lá no fundo, tá? E também passamos um cano aqui, né? De quatro polegadas, pra escorrer a água da chuva. Indo aqui pro fundo, temos outro. E aí, ele cimentou toda essa parte do quintal. Esse é o radier que já vem na casa, né? Ele vem em volta de toda a casa. E aí, ele cimentou daqui pra lá, toda essa parte. E como vocês conseguem ver aí nos vídeos, ele faz de retângulo em retângulo, tá? Essa é a forma como ele faz. Aí, como eu comentei com vocês, já consigo pôr roupa no varal tranquilamente. Aqui na frente, ó, nós temos uma grelha, tá vendo? Pra escorrer a água, né? Daqui pra cá, quando chover. E daqui pra cá também, tá? Aqui é o radier que já é pronto. E ó. Aí, gente, olha só. Essa é a frente da casa. E eu havia mostrado pra vocês num dos vídeos aqui, né? Que estava cimentado daqui pra cá. Nós colocamos também uma grelha aqui. E aí, fizemos o contrapiso aqui da lateral, tá vendo? E a gente ganhou um mega, mega espaço. Dessa parede aqui da casa pra essa aqui do muro, tem R$3,40, tá? Então, temos R$3,40 de largura aqui da lateral da casa. E essa daqui do fundo, eu vou precisar medir pra vocês. Porque eu não tenho essa informação agora, tá? Mas eu vou medir e eu coloco na tela pra vocês darem uma olhada. Bom, gente, graças a Deus, mais uma etapa de obra foi finalizada. Agora a gente pode respirar, ficar mais tranquilo. Tudo que a gente precisava fazer de imediato já foi feito. Então, agora é só descansar e curtir. Eu tô muito feliz com o resultado. Eu acho que ficou incrível. E não só esteticamente, mas assim, ajuda muito. Tirar aquela terra vermelha ajuda muito. Principalmente pra gente que lava roupa e fica aquela bagunça, aquela... Ah, enfim. Na hora da chuva, gente, complica demais. Mas agora tá tudo certo. Então, eu tô muito, muito feliz. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí a obra. Quer dizer, mais uma obra aqui em casa, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se vocês gostaram. O que vocês acharam. Enfim. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, tá? E é isso. Um super beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.